E aí, galerinha do Prevup, aqui é a professora Elisabeth, trazendo mais uma dica para a prova de inglês no Enem, tá? Hoje a gente vai falar sobre vocabulário, que é a parte do estudo da linguagem, que trata das palavras, dos seus significados e usos nos textos. Eu trouxe aqui um objeto que a gente conhece bem, para dar um exemplo aqui dentro do nosso vocabulário, tá? Esse objeto a gente conhece e sabe defini-lo em inglês, sabe qual é a palavra do vocabulário em inglês que define esse objeto, que é justamente a palavra book. Book tem o sentido de livro, que é o substantivo, e a gente pode encontrar essa palavra em vários textos, em vários contextos. No entanto, nem sempre vai significar livro, nem sempre vai ter esse significado do substantivo. A palavra book pode ser encontrada numa expressão como book a holiday. E aí, o que seria o book a holiday? Seria reservar, planejar, organizar as férias, um feriado. Então, a palavra book pode ter um significado diferente, dependendo do contexto em que ela vai ser utilizada. Em inglês, isso acontece com várias palavras, não só com a palavra book, mas é importante a gente perceber que o contexto em que aquela palavra é utilizada vai ajudar a gente a identificar o significado dela. Então, book pode ser livro, se eu estiver fazendo a leitura de um texto que fala sobre educação e que traz aí algumas questões sobre livros, ou pode ser reservar as férias, se eu estiver lendo um texto que fala sobre viagem, reservar hotel e etc. Outras palavras que funcionam assim como o book, que tem significado diferente, a gente pode ter como exemplo a palavra date. Você pode encontrar a palavra date como a tradução para a palavra data, a data em que aquilo acontece, the date, ou você pode também encontrar a palavra date e identificar ela com o significado de encontro romântico, encontro amoroso, né? Eu tenho um date com o meu namorado, com a minha namorada. Então, a palavra date, dependendo do contexto, vai ter significados diferentes. Isso é muito importante para a gente que vai fazer o Enem, porque na leitura dos textos a gente vai encontrar palavras que vão ter esses significados diferentes, mas que o contexto é quem vai nos ajudar a identificar qual é o significado que encaixa ali, que está sendo empregado naquele momento, certo? Então, prestem bem atenção, o vocabulário é um elemento muito importante para a leitura dos textos, para a resolução das questões do Enem. É isso, bons estudos e a gente se vê!